Os presos são Daniel do Carmo da Conceição e Ovaldo Freitas da Silva, conhecido como Taboca. Os dois foram indiciados por homicídio qualificado e tentativa de homicídio. O crime foi no dia 20 de maio no setor Vilagem Atalaia, em Goiânia. Segundo a polícia, todos os envolvidos já se conheciam e teriam saído juntos na noite do crime para beber e usar drogas. O homicídio aconteceu após um desentendimento banal. Uma das vítimas ficou ferida e o outro morreu na hora. Em determinado momento, um primo do Daniel, que é menor de idade, passou a mão, sem o consentimento, passou a mão na Geralda, que ficou brava e começou a discutir com esse menor de idade. O Daniel tomou as dores do seu primo e foi discutir com a Geralda. Nesse momento, a Geralda deu uma cuspida no rosto do Daniel e, em seguida, ela pegou o irmão dela, o Matheus, e foi embora. O Daniel e o Ovaldo, eles, naquele momento, resolveram matar a vítima. O Ovaldo estava com uma arma, passou para o Daniel. O Ovaldo pegou a caminhonete, dirigiu a caminhonete, que é do Daniel, e eles foram atrás das vítimas. Este vídeo de um circuito de segurança mostra todos na frente de uma distribuidora no momento que começa a discussão. Menos de 20 minutos depois, as imagens mostram quando uma caminhonete para. Daniel e Ovaldo descem. Observe que, enquanto um conversa, o outro dança. Segundo a polícia, eles já tinham cometido o homicídio e estavam comemorando. Logo após o crime, eles voltaram para a distribuidora, como se nada tivesse acontecido, dançaram, comemorando o que vinham a acabar de fazer, e ficaram bebendo até as 5 horas da manhã, o que demonstra a frieza dos investigados, o total desprezo à vida, e que eles acreditavam que não seriam punidos por esse fato. Nenhum dos dois tinha passagem. Daniel era universitário e Ovaldo trabalhava como corretor de imóveis. Daniel teria sido autor de três tiros que mataram o irmão de Geralda, Matheus Bernardes Alves, de 21 anos. O Ovaldo, ele acabou confessando, demonstra um certo arrependimento, mas o Daniel é uma pessoa extremamente fria. Ele, em momento nenhum, confessa o homicídio, embora a gente tenha várias provas, vários elementos, em nenhum momento ele confessa o homicídio e demonstra qualquer tipo de arrependimento com relação ao que ele fez.